Salve, salve galera do mundo! Gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo de 11 meses deixando meu cabelo crescer E nesse vídeo, ó, vou tá mostrando o comprimento do meu cabelo Véi, meu cabelo tá muito molhado, até minha orelha tava com água E sem onda nenhuma, a minha sorte foi que um inscrito meu, o Vitor Ele me lembrou de gravar esse vídeo, né? Que eu tinha esquecido completamente sem onda Eu tinha realmente esquecido, esquecido de gravar esse vídeo E eu tô sem camisa porque minha camisa é preta E também se não eu ia molhar ela toda, mostrando aqui, né? Porque o cabelo tá molhado E eu tive que gravar ele com o cabelo molhado, senão ele ia encolher bastante Quando eles tivessem seco Então me desculpa aí qualquer coisa, a iluminação tá uma merda Mas tem nada não Importante, eu tô aqui gravando pra vocês esse vídeo E eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho E eu vou medir com a régua na frente e atrás pra vocês verem o comprimento Na frente Ó, do zero Começa do zero, tá? Então, ó Vocês verem que eu tô puxando no lugar certinho do cabelo, ó Tá vendo? Tá aqui Tá com 20 centímetros Aqui, ó Foi, eu tava com o cabelo atrás segurando Tá com... chegando a 20, na verdade Não tá exatamente 20, mas tá chegando a 20 centímetros Centímetros E, ó Onde tá vindo o cabelo? Tá meio passando já Bora ver atrás Tá com... Tá no 16... Tá no meio aqui do 16 Tá vendo aqui assim, ó Tá no meio E tá cheio de creme já a régua Tá no meiozinho Não vou mostrar mais do lado não Mas do lado eu vou puxar Porque dá muito trabalho fazer isso, gente Num lado tá vindo aqui assim No outro lado é a mesma coisa Mas é bom mostrar também, né E vou mostrar agora atrás do cabelo Tá aqui assim, ó E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, então, tô invadindo aqui o vídeo, eu tô com o cabelo já até um pouquinho mais seco, ó É, só pra poder falar pra vocês, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a tá deixando o cabelo crescer Ou se tiver alguma pergunta pra me fazer, você pode tá deixando aí nos comentários Eu estarei respondendo todas essas perguntas de vocês em um vídeo que eu pretendo gravar, tá certo? Só respondendo essas perguntas Então, se vocês têm aí alguma dúvida de alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo tudinho pra vocês E não esquece de botar nos comentários também o tanto de meses que você tá deixando o seu cabelo crescer E comenta lá o tanto de meses que você tá deixando o seu cabelo crescer que eu vou estar mandando um salve pra você, tá certo? Então, valeu! E eu tô me esforçando aqui pra poder falar pra vocês que minha voz tá uma merda também Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de dar like aí no vídeo, de se inscrever no canal Desculpa, eu tô morrendo de vergonha por estar gravando esse vídeo sem camisa Pra isso meu osso aparece aqui, ó Mas eu sou muito seco, pra isso, eu sou muito magro Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado muito mesmo desse vídeo Por favor, deixa o like no vídeo, vai me ajudar muito Compartilha com os amigos, se ele também estiver deixando o cabelo crescer Compartilha com ele Compartilha lá nesse grupo de cabelo cacheado, crespo, que eu sei que você tem aí no seu WhatsApp Então manda lá, manda pros amigos tudo E valeu, tamo junto mesmo E não esquece de ver o meu vídeo que eu postei aqui Sobre dica de decoração de quarto masculino E dá uma olhada lá Se vocês gostaram, deixa lá nos comentários e dá like no vídeo E tem outro vídeo aqui também De 10 meses deixando o meu cabelo crescer Dá uma olhada lá Beijão, se inscreve no canal Faleu, falou e fui